Estamos chegando numa casa italiana. O sotaque não vai deixar nenhuma dúvida. Michele Cararo era meu bisavô. E ele já fazia vinho aqui? Sim, aqui fazia. Na Itália vinha da família já, que eram de vinho. Era o que sabiam fazer lá. Aí quando ele chegou aqui, o meu pai conta que a minha avó, eles tinham uma casa de pedra, era chão batido, como era na região, eram todas assim. E a minha avó, ela varia aquela terra e ela viu uma pedrinha brilhante no chão. E ela não sabia. E foi varendo com o passar do tempo, foi varendo aquilo e cada vez aparecia mais. Um dia o pai, ele falou, que é a mãe dele, né? Ela foi com uma faca para arrancar aquela pedrinha porque começou a aparecer, era o bico da garrafa. O pai, ele disse que ela encontrou cinco ou seis garrafas, enterradas naquele canto da casa. E aí eles beberam vinho. O pai disse que ele lembrava um vermute. Imagina, quantos anos tinha aquele vinho lá. E estavam cheias as garrafas ainda. E essas ele trouxe da Itália? Trouxe da Itália, que veio com ele da Itália para cá. E ia produzir quando começou a produzir? Eles, na época, o pai falava que eles produziam três a quatro mil litros de vinho por ano. Há anos, não produziam, porque na década de 50, 60, não tinha, 40, 30, não tinha grande consumo de vinho. Eles usavam o vinho para trocar como moeda comercial. Quando eles iam no moinho para comprar farinha, por exemplo, eram tantos litros de vinho para tanto de farinha. O pai, ele dizia assim, quando precisava comprar uma ferramenta, até batata. Eles trocavam o vinho com o produtor de batata. Usavam ele lá... E ele era de onde? De Veneto? De Veneto, Trento. E todo mundo aqui fala dialeto? Todos, todos, todo mundo. Com a minha mãe, por exemplo, se tu vai falar com ela o português, ela não sabe falar o português. Aqui, aqui nós fizemos depois, em 89, construímos aqui a vinícola. Porque na época, a vinícola dele estava naquele porão de pedra. Aí foi lá, foi crescendo. Na verdade, começou o consumo de vinho na década de 60, as grandes capitais que começou. Começaram a vender os vinhos de baril de 100 litros. E aí começou, né? Na década de 70, década de 80, aí expandiu, né? Mas, no início, eles tinham muita dificuldade em vender o vinho. Nós aqui, hoje, a produção nossa é de quantos mil litros, mais ou menos? 50 mil litros. 50 mil litros. É, mais até, porque se a gente considerar os espumantes, o frisante, passa demais. Dá em torno de 100 mil litros, dá em torno de 120, 130 mil garrafas por ano. 95% é vendido aqui. E as uvas estão? As uvas, nós temos uma pequena área nossa, que é muito pouca aqui. Senão, nós temos um produtor, que ele produz as nossas uvas em Cotiporano. Nós damos as mudas de uvas para ele, os tipos que a gente quer. Merlot, Cabernet Franc, Ancelota, Malbec, Tanat, Barbeira Piemonte, Teroldego, Reborigotti. Tempranilho. 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 Cabernet Franc, União. Falta uma. Não falta uma. Foi. Não falta uma. Marcelão. 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 Mas é tudo em quantidade pequena. Cabernet Franc é a nossa melhor uva da região. Sempre foi, e é. E cada vez ela está melhor. Porque agora, do jeito que está sendo cultivado o sistema espaldeira, o pessoal hoje em dia controla a terra, análise, solo, onde planta, o porto enxerto, não tem. O Franc, para mim, continua sendo melhor. Quem construiu a vinícola? Meu nono. Na época, ele tirou toda a terra que estava aqui. Ele construiu a vinícola e jogou a terra de volta nas paredes. 40% dela, vocês enxaram no lado de fora. 60% da vinícola. Tudo embaixo da terra. Por que que ele fez isso? Para sempre ter a mesma temperatura. 30 graus lá fora, 18 graus aqui dentro. 0 graus lá fora, 12 graus aqui dentro. Uma madeira aclimatizada o ano inteiro e a gente não gasta nada de energia. Totalmente natural. Em função de aumentar toda a terra. A gente vai descer aqui aproximadamente daqui para baixo, dá uns quase 5 metros de profundidade. Mas ela está 6 embaixo da terra. Aqui dentro, dentro da vinícola realmente. E o ano inteiro é essa temperatura. É, está mais fresco aqui. A uva chega lá lá em cima. Do lado de fora da vinícola. Ah, por gravidade. Isso, lá em cima. Pesa a uva, descarrega ela e ela é conduzida dentro dessa máquina. Desengassadora e esmagadora. O que que ela faz? Está aí o cacho de uva e separa os grãos. Antigamente não tinha energia elétrica. O que que o pessoal fazia? Pisar. Pisar as uvas. Hoje essa máquina faz isso para nós. Separa tudo. O cacho sem nada, sem nenhum grão, ela joga para fora. O líquido, as cascas e as sementes, ela manda para dentro de qualquer tanque que a gente quer. Esse tanque aqui, por acaso, tem dentro Malbec. Que é dessa safra agora, 2022. E aí a gente já tem Rebo, Tempranillo e Barbeira Piemonte. Dentro dos tanques já. Que está acontecendo a fermentação alcoólica. E hoje a gente começa o processo de remontagem dos vinhos. O que que é a remontagem? É o processo de extração de cor. Da onde vem o álcool de um vinho? O álcool é todo proveniente do açúcar da uva. Ou seja, quanto mais madura ela está no pareral, quanto mais açúcar ela acumulou, mais álcool a gente tem na fermentação. Quanto menos açúcar ela acumulou, menos álcool. Por isso que tem toda a diferença interalcoólica. Na fermentação do vinho é como observar uma taça de espumante. Toda hora desprende gás carbônico da base da taça para cima. As cascas são leves. As cascas vêm parar aqui. O líquido ele fica daqui para baixo. E as sementes são pesadas, ficam no fundo. Para a gente ter extração de cor no vinho tinto, a gente tem que ter o atrito. Pegar as cascas que estão flutuando e a gente empura para baixo. Dessa maneira, o atrito entre a casca líquido extrai a cor. Se você deixar as cascas flutuando aqui em cima, por baixo a gente tira vinho branco, vinho rosê. Então a gente pega as cascas e empura para baixo. E é no período da fermentação que a gente extrai a cor do vinho. E aí como a uva chegou ontem, hoje a gente tem que fazer a remontagem dos vinhos. Então a gente faz aqui na vinícola de forma manual. Subimos em cima do tanque, abrimos o tanque em cima, ficamos em pé e manualmente empuramos as cascas para baixo. Se inscreva no canal. 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 O gás carbono impura as cascas para cima. Todas as cascas estão para cima aqui e o líquido ficou embaixo. O que a gente faz nesse processo? A gente pega e impura manualmente para baixo as cascas novamente em contato com o líquido. Desse jeito, o atrito entre a casca e o líquido vai sair a cor. E a gente tem que fazer por todo o tanque, toda a área. Vamos lá. A gente faz esse processo quatro meses por dia, durante dez dias. Dez dias? É. Alguns vinhos passam por madeira de carvalho, barica de carvalho. E alguns vinhos não, permanecem no inox e vão direto para a grafa para a venda. Aqui temos os bariques de carvalho, que a gente passa alguns dos nossos vinhos. E não existe a regra para a gente passar eles aqui dentro. Ou seja, quero deixar meu vinho três meses aqui dentro. Ótimo. Quero deixar cinco anos. Maravilha. Não tem problema nenhum. Não quero passar o vinho aqui dentro. Tanto faz. Quem decide que vinho passar e o tempo quer deixar aqui dentro? Somos nós, a Binipa. Somos inólogos. O único inconveniente da utilização desses barilhos é um só. Não podem permanecer vazios por muito tempo. Sem contato com o líquido dessa madeira de seca. Pressecando a laracha. Larachando, quando a gente colocar o próximo vinho, o que acontece? Vaza. A gente tem que inutilizar o baril e comprar um baril novo. Baril novo de carvalho francês, que nem esses, tem uma média de preço de 1.600 a 1.800 euros. O que equivale a mais ou menos 9 mil reais hoje. Por isso que vinho que passa por barilho de carvalho, por mais tempo, ele é mais caro. Porque quem toma o vinho que passa aqui dentro, tem que pagar o uso dessa barilha aqui. Claro. Quanto mais tempo o vinho fica aqui dentro, maior é o gosto da madeira e menor é o da uva. Maravilha. E aqui, depois de passarem aqui os vinhos, nessas barilhas, eles vêm parar aqui dentro. Cabe de envelhecimento. Todos os nossos tintos secos passam por aqui. Os vinhos brancos a gente não passa aqui. Por que não? Porque vinho branco, quando vocês tomam vinho branco, vocês procuram o quê? Sempre é o frescor. O aroma da abacaxi, do melão, da banana. Aromacíntricos. Vinhos jovens. A gente faz em grafimente. Todos os nossos tintos secos passam por aqui. Porque eles contêm o tanino, que é aquela sensação de comer caqui, banana ou caju verde. Aí eles ficam aqui descansando para justamente a distingência diminuir e ficar macio e agradável no nosso paladar. Cada abertura dessas é uma variedade de uva. E cada variedade de uva tem um tempo diferente para ficar aqui dentro. As mais leves, que contêm menos tanino, a gente deixa menos tempo aqui dentro. Quanto tempo? Oito, dez, onze meses aqui parados. E as mais encorpadas, que contêm mais tanino, naturalmente, é mais tempo. Quanto? Vinte e cinco, trinta e sete, quarenta meses. O tempo que for necessário para cada variedade de uva. Uma curiosidade. Existem garrafas de vinho que têm um fundo saliente para dentro? Sim. E existem aquelas garrafas de vinho que têm um fundo orétil. Sabe por que existe essa diferença? O fundo serve para isso aqui. Olha a quantidade de peso que a gente tem de cima para baixo. Garrafas de baixo é vidro, em cima da pedra. Olha a quantidade de peso. Por que elas não quebram? Por causa do fundo. Ele dá resistência. Construção de arco, construção de ponte ou construção de túnel. Tudo que é arqueado dá resistência. Imagina a gente empilhar a garrafa de fundo orétil. O que acontece com as de baixo? Estoura. Estourando as de baixo e de cima começa a descer quebrar. Ou seja, a gente não tem vinho para vender. Por isso o que? Reservas, grandes ervas, vinhos de guarda. Os vinhos mais velhos. Obrigatoriamente a gente engarafa assim. Porque a gente faz o vinho. Engarafa eles. Fica empilhado aqui um, dois, três, quatro anos para a gente vender. O que nós vamos provar aí? Esse aqui é um vinho safra 2021. É um neném ainda. Vai fazer um ano de idade. Esse vinho aqui é um teróldego. Ele ficou na varica de carvalho. Por que ele ficou na varica? Metade do vinho, a gente colocou ele no tanque de inox. E faltou espaço para o teróldego. Ele veio parar aqui dentro. E por incrível que pareça, esse aqui já está voando. Já está muito bom. E tem mais. Tem o projeto Treamite. Ou três amigos do próprio Jean Carraro com o Marcelo Vasco e o Fernando Torian. O Treamite são os três amigos aí. E o que é o Treamite? O que é o vinho? Na verdade são vários. É um projeto. Esse que você vai provar agora é um Vionier de 2021. Mas a gente tem o La Bella Bestia lançado. Que é um corte. Tanar, Malbec e Merlot. A gente tem o Esfogarce. Que a gente vai até o meio do ano mais ou menos. Já está engarrafado. Que também é o mesmo corte. A gente fez. É todo artesanal. A gente fez com pizza. Fez sem máquina. Nada. E ele é o mesmo corte. Só que são distintos os cortes. Porcentagem diferente. E o La Bella Bestia foi para a barrica de Carvalho Americana de primeiro uso. E o Esfogarce foi para a barrica francesa de terceiro uso. E são dois vinhos completamente diferentes. Ficou bem legal. Aí a gente tem o Vionier branco. Que vai provar agora. A gente tem o Laranja. Que ainda vai até o final do ano. Mais ou menos. E a gente deve fazer agora esse ano um Alvaninho. A gente fez o Laranja com o mesmo Vionier que a gente fez o branco. 70 dias de maceração. E a diferença deles é o que? Esse aqui é Carvalho Francês de primeiro uso. Tosta média. E esse aqui é Carvalho Americano de segundo uso. Que está o Laranja. Que tinha o La Bella Bestia. É o que tinha o La Bella Bestia antes. Que é o nosso primeiro vinho. Que a gente já lançou. Aí esse aqui. Ele em boca já está legal. Já está muito legal. Só que eu acho que ainda vai ficar aí pelo menos um. Até sei lá. Setembro. Estou chutando assim. A gente está provando sempre. Daqui a pouco acaba inclusive. Mas é por aí. Mas isso vai ser a primeira produção de vocês. Primeira produção. Mas tem um rótulo. É isso aí? A camisa é o rótulo? Esse aqui é o La Bella Bestia. O La Bella Bestia a gente já tem. Vou te dar uma garrafa. O que é errado? O cara 300 garrafas. Já vendemos 200? Já estamos com 100. E tem que guardar. Tem que fazer aquela reserva. E aí foi aumentado o preço. E tem que fazer aquela reserva. Tem o nomezinho ali. Trea Michi. Botou em um pelo menos. E para o pessoal conhecer, saber o que significa. Trea Michi. Significa em italiano três amigos. E são os três aí. É. Por enquanto. Se eu quiser apertar vão ser quatro. É. Se precisar de investimento. Aí vai virar. Vai virar. Diete. Diete a Michi. O mais legal nesse vinho. Que é a mesma coisa do vinhonier. Não foi feita nenhuma clarificação nele. Olha só a cor do vinho. Com certeza vai ser um valor acima de 100 reais com certeza. Por causa que a gente fala de um valor, de quantidade de garrafas, 300 garrafas. Do que é limitado. 225 litros. E o legal do projeto, do trâmite é o seguinte, ó. Nunca se repete. Ou seja, já fizemos um corte, tá na Merlot e Malbec. Já fizemos vinhonier branco, vinhonier laranja, outro corte de vinho, alvarinho. Ou seja, todo ano vai ser mudado. A gente nem pretende. É, repetir vinho. Repetir os vinhos. A princípio a gente nem pretende. O negócio é ter tipo de colecionador. Porque daqui 10 anos vale 2 mil reais cada vez. O negócio é ter tipo de colecionador. O negócio é ter tipo de colecionador. O negócio é ter tipo de colecionador. 5, 6, 2, 1 5, 2, 1